Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Tudo bem? Tudo bem? Beijo, manda um beijo pra ela. E ti? Te amo. E agora parte o Goiânia, que Deus acompanhe. Chegando em casa, volto falar com vocês. A gente recolhe em segurança e chega em segurança. Amém. Quem chegou? Amor! Amor! A água! É o Batman! Meu Deus, é o Batman puto! E cadê o papajão? Papai grita, papai! Tu tá? Papai, papai! Oi! E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Tudo de bom! Tudo de bom! Dadá ficou aqui com as Marias. Eu amei seus conteúdos de postagem. Sempre que precisar, Dadá tá pronto. Tá, amei. E agora que acostumou com a minha, tô indo embora. Tem que voltar. Montar, montar. Montar, irmã, irmã. De que, irmã? Montar, irmã. Montar, irmã. Monta, né, irmã? Meu Deus! E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos dos famosos artistas que eu joguei? E aí, Adete, se eu gostei, se segue a gente para mais vídeos. Continue assistindo. Ai, que lindas! Vai, papai! Segura, pião! Segura, pião! Segura, pião! Segura, pião! Fala, pocotop! Segura, pião! Marisa, não cansa, não? Você vai no programa da mamãe? A mamãe tava no teletom. A mamãe tava no teletom, mas agora a mamãe tem um programa no SBT. Sabe um programa de televisão? Quem? Mamãe tem um programa de televisão agora. Mamãe vai cantar. Mamãe vai cantar. A mamãe não vai cantar. O papai cantou. Papai, o vovô. A mamãe vai apresentar. Apresentar. Um programa no SBT. E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos dos famosos artistas? Não é o YouTube, não. No SBT. E segue a gente para mais vídeos. Teletom. Que a mamãe apresentou ano passado, né? E aqui, deixa o papai falar. Você vai lá no programa da mamãe que dia da entrevista? Hein? Mamãe. Beleza, então, tá? Então, olha lá. Foi isso, então. Vai lá dar beijinho no papai. Vai. Ai, meu Deus do céu. Corre, né? Ai, mãe. Papai. Você está filmando? Papai. Filma o papai, então. Filma. Olha o papai, a irmã. Papai. Papai. Minha mãe tigorete. Eu acho que é isso, né? É. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.